E aí pessoal, beleza? Voltando aqui, Sonic e Knuckles, parte 4, parte final, agora nós vamos enfrentar o chefe final que vocês já viram, se vocês assistiram Sonic 3 e Knuckles, pelo menos a série que eu fiz. Então só pra sincronização, esquerda, esquerda, direita, direita, cima, cima, baixo, baixo, e vamos lá! Angel Island lá no final. Vamos... Acabar com isso de uma vez por todas! Não, não me pegue! Bom, aqui é impossível basicamente evitar isso. E... Ó quem nos espera. Quem se uniu a esse robô pra fazer as cagadas que estão fazendo? Gente, se vocês se lembrarem, ou reassistirem, No final do Sonic 3 e Knuckles, quando o Sonic enfrenta... É... É o Mesh esse daqui, né? Confundo o Mesh e o Metal. Quando o Sonic enfrenta o Mesh e o Sonic, o Mesh e o Sonic caem, quais? Cai Santuari. Isso cai Santuari. E ele não é destruído enquanto ele tá sendo explodido, sabe? Ele basicamente cai inteiro, ó. Começamos ele aqui da primeira forma. Agora vamos pras cabeças! Basicamente, essa batalha deveria ser mais difícil do que ela é. Ela não é complicada. É só você... Ter a paciência aqui. Ai, que dá tudo certo. Bom, peguei um anel pelo menos. E agora ele muda o padrão dos ataques, né? Mas não fica muito difícil, não, ó. Tô, prontinho. E agora, gente, ó. Vejam que ele vai ser destruído. Ele não vai simplesmente cair. E assim. Nós terminamos a saga clássica. É isso, pessoal. Fique com Deus. Um abraço a todos vocês. Curtam o final. Falou! E aí 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 Transcrição e Legendas Pedro Negri Legendas Pedro Negri Legendas Pedro Negri Legendas Pedro Negri Tchau, tchau. Tchau, tchau.